Eu não vou negar que sou louco por você, eu tô maluco pra te ver Eu não vou negar, que delícia, eu não vou negar sem você Tudo é saudade, você traz felicidade Eu quero ouvir, eu não vou negar, eu também não vou não Negar você é meu doce mel, meu pedacinho de céu Eu não vou negar, você é minha doce amada, minha alegria Meu ponto de farda, minha fantasia, a paz que eu preciso pra se reviver Eu sou seu apaixonado de alma transparente, louco alucinado, meio consequente Caso complicado de se entender Amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim Que faz a letra de você esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é verdade pra viver Amor que vem e vão dizer no meu coração Que deu uma voz forte da minha paixão E eu não vou negar, que faz eu entender que a vida é nada sem Eu não vou negar, você é meu doce mel, meu pedacinho de céu Eu não vou negar, eu não vou negar, você é minha doce amada, minha alegria Eu não vou negar, você é minha doce amada, minha alegria Eu não vou negar, você é minha doce amada, minha alegria Eu não vou negar, a paz que eu preciso pra se reviver Eu sou meu apaixonado de alma transparente, louco alucinado, meio consequente Caso complicado, amada na canta, solta a voz, vai te ouvir Amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim Que faz eu lembrar de você esquecer de mim Que faz eu entender que a vida aceita pra viver É o amor que vem contindo certo no meu coração Eu vou uma voz forte da minha paixão Que fez eu entender que a vida aceita Olha, siga, siga, siga Olha, uma coisa que você, olha, eu nunca tive Uma coisa que eu não canto assim, né, velha, né E eu fico morrendo de vontade de fazer uma coisa que é muito foda Quando eu vejo os canções No meu jogo, quando só vai passar Lá o teatro fora todo sábado Vai lá se quiser Vai lá de novo